E aí, vamos ver se eu ganho essa aqui, eu vou puxar pelo barro, esse aqui. E aí, vamos ver se eu ganho essa aqui, eu vou puxar pelo barro, esse aqui. E aí, vamos ver se eu ganho essa aqui. E aí, vamos ver se eu ganho essa aqui. E aí, vamos ver se eu ganho essa aqui. E aí, vamos ver se eu ganho essa aqui. E aí, vamos ver se eu ganho essa aqui. E aí, vamos ver se eu ganho essa aqui. E aí, vamos ver se eu ganho essa aqui. E aí, vamos ver se eu ganho essa aqui. E aí, vamos ver se eu ganho essa aqui. E aí, vamos ver se eu ganho essa aqui. E aí, vamos ver se eu ganho essa aqui. E aí, vamos ver se eu ganho essa aqui. E aí, vamos ver se eu ganho essa aqui. E aí, vamos ver se eu ganho essa aqui. E aí, vamos ver se eu ganho essa aqui. E aí, vamos ver se eu ganho essa aqui. E aí, vamos ver se eu ganho essa aqui. E aí, vamos ver se eu ganho essa aqui. E aí, vamos ver se eu ganho essa aqui. E agora? E agora? Agora é reto! Essa é a maior parte. Essa é a maior parte. Essa é a maior parte. A revista do Alguém. A revista do Árbitro de Vítio. Abaixo do Árbitro de Vítio. Sai da tela pra meu filho. Não sei nada! Eu quero que a revista do Alguém. A revista do Alguém. Para a amarelo, para a verde e para o marmo. Capa aqui pra quem não. Bacanou ele. Também o amigo. Só que o senhor do Barco. A principal número de Alguém. A minha voz. Seu Fácil. Ele não foi tirado... Ele não foi tirado, ele não foi tirado... O que foi! Sem medo da sua amada! Ele não foi tirado! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá aqui, ó. Agora, agora, vamos lá. É. A partida não terminou ainda não, vamos ver. Vamos ver o que acontece, hein. Errou! 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 Ele vai fazer o bem, ele vai rolar na frente dele, ele põe com o rápido. Para mim, é a oportunidade de falar de golão de Catão Verdeira. Pico! A partida não é muito braço, não é muito braço. É, cara, é muito braço, não é muito braço. É difícil, hein? Só tem que haver aqui Errou! Errou, Bruno! Errou, Bruno! Errou, Bruno! Errou! Gabriel, rapaz! Rapaz! E aí? 10 gols no contrato brasileiro Mas nega a bola É o Gabriel Agora o Fernando Miguel Milbom Autorizado, vem Gabriel, parte pra bola